O que a Graziella fez? A Montserrat não contou nada? Não, mas imagina o que seja Conhece ela melhor do que eu Bom, não, acho que eu sei mais coisas sobre ela do que você O que? Ela disse que te amava? Te enganou? Ela mentiu para te usar por dinheiro? Responda Eu só queria o amor dela Não queria mais ficar sozinha É Eu sei, é isso que ela faz Ela fez comigo e com a minha irmã a vida inteira E fez com você essa dor que ela lhe causou O que eu posso dizer? Ela é assim, essa é a Graziella Não, Demetrio, não é Graziella O verdadeiro nome dela É Gaudência Ximenez A nossa avó se chamava Joana Era uma costureira que morava numa casa muito humilde fora do povoado Fala com a Amélia Ela pode te dar todos os detalhes sobre essa mulher que nos abandonou no mundo Não, não é? Despresumindo-nos